Para muitos filósofos naturais gregos, todas as substâncias inflamáveis continham em si o elemento fogo, que era considerado um dos quatro elementos fundamentais. Séculos mais tarde, George Stahl ampliou os estudos sobre combustão com a teoria do flogístico, segundo a qual a combustão ocorria com certos materiais, porque eles possuíam um elemento ou um princípio comum inflamável que era liberado no momento daquilo. Portanto, se algum material não queimasse, era porque não teria flogístico em sua composição. Uma dificuldade considerável em contrar a teoria do flogístico era de explicar o aumento da massa dos metais após a combustão do sistema aberto. Lavoisier critica a teoria do flogístico e após os estudos conciliou... Critica mesmo? É. Concilhou... Também não criticou. Concilhou a descoberta acidental do oxigênio feita por Joseph Crisley com seus estudos, chegando à conclusão de que o elemento participante da combustão estava nesse componente da atmosfera, o ar em si, juntamente com o material, e não em uma essência que todos os materiais contigam. Bacana. Seguinte. Continuando a brincadeira aí, ó. Com base no texto e nos conhecimentos sobre combustão, marca alternativa correta. De acordo com o LALA, o nosso língua Lavoisier, e a lei dele, ao queimar uma palha de aço do sistema fechado, a massa do sistema irá aumentar. Cara, nunca isso vai acontecer. Lavoisier revira-se no tubo, no tubo do seu negócio desse. Para Lavoisier... Deixa eu botar aqui no canto. Para a lei de Lavoisier... Se o sistema é fechado, tá? A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Ou, se preferir, a massa de antes é igual à massa de depois, tá? No caso, é lógico que uma palha de aço aumentaria de massa, só que o ar dentro dessa câmara fechada tem peso, tem massa. Estaria sendo contado também. Então, o nome é que surgiria massa do além, tá bom? B, ao queimar uma folha de papel em uma caixa aberta, a massa da folha de papel diminui. Óbvio, porque os gases, os fluidos da combustão são gasosos e se dispersam na atmosfera. Beleza? Isso acontece mesmo, pessoal. Porque... Podia ser até se não ser aberta. Aqui eu tô pra confundir. Mas queimando uma folha de papel, ela vai diminuir de massa. Porque parte do carbono dela vai virar CO2 e parte dos hidrogênios ali, por exemplo, virar H2O. Tá? C. Ao queimar uma vela sobre uma bancada de laboratório, a massa da vela se manterá constante. Pois houve apenas uma mudança de estado físico. 5. O que acontece? Quando eu derreto a parafina, acontece só que eu vou diminuir, passar a parafina no estado sólido. Não, mentira, mentira, mentira. Não, não. Ele falou o contrário. Ele falou uma mentira. Ok, vai uma vela, a massa não se manterá constante, pessoal. Foi mal. Eu li errado aqui. Não se manterá constante. Repara que em velas, depois que você começa a queimar, ela solta o funilho. E solta gases. Você vê os gases saindo da vela. Aqui dali é queima da parafina. A parafina queima. Ele está falando que não queimava. A parafina queima. Até que a massa da vela no final nem se compara com a massa da vela inicial. Então, a vela é feita de parafina, não é a toa. Não é o barbante que queima só. O barbante queima e a parafina queima também. Beleza? Então, está errado aqui também. B. Considere que em um sistema fechado, 32,7 gramas de zinco em pó, reage com 4 gamas de oxigênio. Cá. Nesse caso aí, basta fazer a conta de matemáticas simples. Isso aqui está errado. Porque se 32,7 gramas de zinco reagirem com 4 gamas de gás de oxigênio, vou ter que formar obrigatoriamente, se não tiver ninguém em excesso aqui ou limitante, no mínimo, na melhor hipótese, tá? 36,7 gramas de zinco. Ou menos que isso. Se os caras não reagirem totalmente. Mais do que isso é impossível. Tá? Então, aqui está errado. É o que eu falei da lei de lavazer. A massa do que estava antes, reagentes, tem que só igual a massa dos produtos. É, na combustão do carvão, no sistema fechado, 1 mol de carbono sólido reage com 1 mol de oxigênio formando 2 mol de dióxido de carbono. Vamos ver? Olha só. Isso é bom escrever, tá? 1 mol de C, 1 C sólido reage com 1 mol de A2 formando 2 mol de A2 Nunca. Não tem como, sabe por quê? Não está balanceado. E 9 sólido. Eu vou ter 1 carbono antes, 1 carbono depois. 2 oxigênios antes, 2 oxigênios depois. Aí eu consigo também, sem fazer conta de massa, só contando átomos, saber que ela obedece, ela irá fazer desse jeito. Do jeito que ele falou pra mim na questão, não obedece. Então, a minha questão aqui, 3, é teórica, da letra 24, é a letra B. Não pode ser outra alternativa, nem a pau. Vamos ver o que o povo está falando aqui. Lucas Mendes. Sim, Lucas. Eu pego alguns da lista que tiveram mais dúvidas, geralmente, e vou fazendo. Tá? Eu pego alguns que eu já identifiquei que o pessoal teve mais dúvidas, me perguntou mais durante as últimas semanas e seleciono, eu vou fazendo aqui aos poucos. Sacou? São listas que eu tenho do curso pra daqui. O pessoal que participa do curso tem prioridade na pedida dos exercícios. Beleza? Tranquilo. O que vamos fazer agora, então, Lucas, depois desse cara aí? Vou pegar agora um outro camarada, bacana também. De onde que ele é? Ah, agora a lista 26. Aí, ó. Lucas, a gente tem que ir da 24, da 25. Na lista 26 tem um ótimo da Fulvestre, cara. Só achá-lo aqui de novo. Aí. É de 2016, esse ano. ano passado, perdão. O teste, 2013, deixa eu botar, tá? É de 2016, Aí. Vou pegar o resto. O ruim que é meio quebrado as... as vezes as questões. e para emprestações. Foi. Olha que simpático. Um dirigível experimental usa hélio como fluido ascensional e octano, que é o seu ETH18, gasolina, né? Termos gerais, como combustível em ser motor para a produção. Suponha que no motor ocorra a combustão completa do octano, que o que foi bonitinho para a gente já. para compensar... Tudo certo aqui na transmissão? Tá, né? Para compensar a perda de massa do dirigível, a medida que o combustível é queimado, parte da água contínua dos gases de exaustão do motor é condensada e armazenada como lastro. A gente sabe o que é lastro, pessoal? É um navio. Lastro é o peso que tem para poder fazer que o dirigível não suba infinitamente e consiga descer. O balão também tem lasco, tipo um saco de areia e tal. E aí, José, o que eu faço a partir disso? O restante do vapor e o gás carbônico são liberados para o timoacé. Ótimo. Qual é a porcentagem aproximada de massa de vapor de água formada que deve ser retida para que a massa de combustível queimada seja compensada? Cara, então é o seguinte, eu tenho que partir da combustão na gasolina do octano, tá? Então, a combustão está lá, escrita C8H18 gasoso mais 25,5 de O2. Isso aqui é uma estequimetria clássica com um ponto de detalhe que seria a interpretação desse problema, tá? Então, a água vai pesar no lugar do combustível que sair. Então, vamos pegar uma massa de combustível qualquer, não sei qual que é. Vamos pegar um mol que é mais fácil, tá? Então, um mol de gasolina seria o seguinte, aí já deu, 114, ótimo. 114 gramas que é um mol de gasolina queimam e formam nove mols de água. Nove mols de água seriam nove vezes 18 gramas que é a massa molar da água. Beleza? Sossegado. O que acontece, então, pessoal? Aqui não tem muita coisa a fazer. Vou fazer essa continha aqui. Nove vezes dezoito vai dar 162 gramas. Se eu não estou enganado. Nove vezes dezoito, 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 formam-se 162 gramas de água. Mas, espera aí. O negócio não é compensar? Então, para compensar, a compensação é igual a reter 114 gramas de água. Bem óbvio isso. Quantos por cento de água se corresponde? É o que está perguntando. Então, a questão aqui é uma conta de porcentagem, uma divisão. Então, ó, 114 gramas corresponde de água, né? São x por cento. Assim como 162 gramas de água, que é a água produzida pela química do combustível, são 100% de toda água. Então, fazendo a continha, eu acho que x aqui vai ser igual a 70,37%. Não tem essa opção, né? Então, eu deixo 70% aproximadamente, que a resposta é correta no exercício. Ou seja, 70% da água produzida tem que ser retida para poder compensar esse seu lastro em função da queima do combustível, da perda de massa desse combustível. Muito bacana a questão. Você vê que tem muita complicação e olha essa questão da fluvência que não tem até da água. Na química mesmo, o cálculo que em si é muito básico, mas a interpretação pode fazer cair do cavalo, tá? Então, fica ligado, isso aí fica uma questão bem bacaninha. Chique? É nóis. Vamos fazer outra? Ah, eu esqueci de fazer uma coisa importante aqui, meus alunos lá, eles ficam perdidos depois em relação a isso aqui. Esse cara é a lista número 26. Ótimo. Então, agora vamos para a lista 27, se não me engano. Ah, lá tem. Esse da 27, se não me engano, é reações consecutivas, quer ver? Que é um tópico que eu nem gosto de cobrar também. Peguei a comida se está a mão dos PSEX, na verdade. o que leva o acesso à mão, né? A sintática dele, Oito. Peguei o restante dele, que está meio despedaçado também. Falta alternativas. Beleza, pessoal. Esse é o cara, ó. O que ele fala na número oito aí? A fabricação industrial de ácido sulfúrico envolve três etapas reacionais consecutivas que estão representadas abaixo pelas equações não balanceadas. Cara, enquanto eu vou colocar ela aqui, eu falo para vocês. Essa reação é batida, ela cai direto, nó, ela cai muito em muitos estibulares. Então, vocês fiquem ligados que pelo aparecer um estibular desse aí não custa nada. Cobrando é outra coisa, tá? Mas é muito comum cobrar esse tipo de abordagem de reação consecutiva envolvendo este arquivete. então ele deu aí a equação, as etapas de fabricação não balanceadas as equações. Considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada etapa da obtenção do ácido sulfúrico por esse método é de 100%, então a massa de enxofre que é o S8 necessária para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico? É. O que eu faço, pessoal? Primeira coisa, ele está perguntando um cara da primeira conta primeira etapa em relação ao cara da última. Não faça três regras de três nem a pau. Some as equações. Para isso, vai ter que balancear. Tá? Esse é o grande detalhe. Nas tecometrias com equações consecutivas, o grande segredo é balancear primeiro. Então, aqui ficaria assim, tem oito de chofes aqui, tem que ter oito aqui, oito vezes dois e dezesseis, oito vezes dois e dezesseis, do oxigênio. Balanceio. Na segunda, SO2 gasoso mais O2 dando SO3. Mas como são reações consecutivas, pessoal? Balanceio pelo que se afina primeiro. Então, se eu tenho oito SO2 aqui, vou botar os oito aqui também, como se eles conseguissem o fluxo para cá. 8S tem que ter oito S. Oito vezes dois e dezesseis mais dois e oito oxigênios. Aqui tem oito vezes três e quatro. Aqui tem faltando quatro oxigênios. Beleza. Oito vezes dois e dezesseis. Chique. A última. SO3 gasoso mais H2O líquido formando ácido sulfúrico aquoso. De novo, o que eu achei para SO3 eu continuo aqui embaixo. 8SO3. Você tem oito S tem que ter oito S aqui também. Oito vezes dois e dezesseis. Tem que ter oito vezes dois H aqui também. E as oxigênios tem oito e quatro é trinta e dois antes e trinta e dois depois. É tudo certo. Agora, a pergunta que surge é assim, cara, por que você afinal se esmou de botar o número da última do balanceamento do produto da equação anterior no reagente da consecutiva? É o seguinte, eu posso somar equações consecutivas. Eu posso. Tipo a lei de Hess da termo aqui. Quando eu faço isso, eu ganho o poder de cortar esse cara com esse cara porque eles estão dos lados opostos da seta em quantidades iguais. E como é o seguinte, eu produzo ele aqui na primeira e ele é conseguido na segunda. Ele some. Com essa três idem. O que vai sobrar só aqui é o restante. Vai ficar assim, S8 sólido reage com 12 oxigênios mais 8H2O produzindo 8H2SO4. Vamos ver que bate certinho o balanceamento. E aí eu faço agora a mística que eu ia ter aqui. Porque eu não vou ter perigo de errar. Se eu fizesse direto com a equação como estava aqui, eu ia me estrepar. Ou se eu tivesse o balanceamento da primeira, se eu tivesse o primeiro cálculo de reage 3, tivesse oito, baixasse a miss. Depois jogasse na segunda, tivesse outra reage 3, baixasse a 3. Depois da terceira, faria três contas. Assim, sem ter motivo de fazer. O que eu faço agora? Ele falou que, olha, eu sei que a massa molar do enxofre é de 32, beleza? Tem oito enxofres aqui, então, 8 vezes 32, beleza? Gramas, que é a massa molar do cara, está relacionado com a massa de oito vezes o ácido fruto é 98 gramas por mol. Essa linha, a linha, que eu costumo falar que é a referência, é aquilo que é tabelado. Ou massa molar, ou número de avogado, ou volume molar, ou número de mols, é o que está da reação. Você consegue tirar sem ele falar nada para você. Agora, a linha de baixo é a linha do dado. É o dado que ele te dá no enunciado e o que ele quer obter, o que ele quer que seja dado. Então, aqui tem uma relação e a outra é o seguinte, para produzir 49 gramas de ácido fruto, que é o dado que ele me deu, qual que vai ser então a massa que ele pediu? A massa de enxoco. Acabou. O que eu faço agora? Regra de 3. Nessa regra de 3, fica assim, a massa de enxoco vai ser a, tem uma dica importante que eu te dar agora aqui. Ela vai ser 49 gramas vezes 8 vezes 32 gramas sobre 8 vezes 98 gramas. Corte o 8 com 8 em vez de fazer conta com o número 9 e vai cortar grama com grama e vai sobrar um grama só. Esse N que é a massa então de enxoco vai ser igual a 16 gramas. Lindo e maravilhoso. então mitou chegou na resposta certa que é a lei de C. Chique, né? Bem bacana de reações consecutivas sem muita complicação, tá? Dá pra complicar? Dá. Se ele botasse, por exemplo, o Enem tem gostado de botar a questão assim, se ele botasse aqui uma pureza, um rendimento de 100%, aí o bicho pegava. Beleza? Beleza? É nóis. Tranquilo. Vamos pra próxima? Mais um, então. Dá tempo, hein? Essa próxima que a gente vai fazer agora da lista de 28, se eu não me engano. Essa acho que é VN, inclusive. É o Enem. É o Enem que você não está acostumado a ver. É o Enem PPL. Aquele mesmo. Fique aplicado em outra data. Vou botar ele aqui, ó. Aí. É a questão 3 da lista 27, 28. Isso. Só as alternativas aqui. Já foi. Beleza. Beleza? O que acontece, pessoal? Ele fala assim. O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da misturação do minério calcosíter. Durante esse processo e ele fala procedimento mas ele falou processo. Tá bom. Esse processo ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com a 2 produzindo SO2. E aí está tudo certo. Conforme a equação que ele deu ainda por cima para te ajudar. E aí, José? Esse sulfeto de cobre 2, então, cobre e o enxofre reage com oxigênio formando cobre líquido e S a 2. As massas molárias dos elementos cobre e S e chove são respectivamente iguais a 63,5 e 32,5 por mão. Como o Enem não dá tabela, tem que fazer isso, tá? Então, beleza. Considerando que se queira obter 16 mols de metal em uma reação que o rendimento é 80% ao rendimento elétrico, a massa em gramas de minério necessário para obter a obtenção do cobre é igual a... Então, olha só. Uma coisa que eu gosto de fazer e se depois vamos fazer é o seguinte. Grifo os dados que ele te deu e quer obter 16 mols de metal. A reação é 80%. Beleza? Então, vou fazer uma coisinha bonitinha aqui. Tem várias jeitos de fazer isso aqui. Fazer uma jeitos que eu acho mais legal, tá? Ou mais fácil. Vou reescrever a equação C2S. Está balanceada. Não vou levantar tudo, não. Quero relacionar o cobre com o sulfeto de cobre. Sulfeto com o cruzo. Eram os dois aqui. Um mol gera dois mols aqui. A minha linha de referência vai envolver mol e massa. Por que mol e massa? Ele deu o dado em mol. Dado de quem? Metal. Beleza. Vou botar aqui, ó. Que eu quero. Tinha dois mols de cobre sendo produzidos. Pela qual massa de sulfeto de cobre? A massa de um mol dele. Um mol de sulfeto de cobre é 63,5 vezes 2 mais 32. 159 gramas por mol. Então, um mol gera dois mols, né? Só que ele quer massa. Ele quer a massa desse cara aqui. Eu vou usar 159 gramas formando dois mols. Tudo certo. Qual que é o dado? O dado é o que eu tenho enunciado como eu falei pra vocês. Bom, mas eu quero saber quando 16 mols de cobre serão formados. Qual vai ser a massa desse cara que eu vou usar? O que eu prefiro fazer? Não mexe com o rendimento. Faz a conta normal. Tá? Supondo que o processo é perfeito. 100%. Nessa brincadeira você vai achar o seguinte. Esse M aqui tá? É bom você grifar isso aqui. Bota aqui do canto só pra você lembrar que isso aqui esse procedimento que você está fazendo é supondo um processo 80%. Você vai achar pra 16 mols 80%, tá? Se você calcular aqui vai ser o quê? 16 mol vezes 159 gramas sobre 2 mol. Você vai lá e corta mol com mol significa 16 com 2, né? Essa massa vai dar exatamente pra quando eu tinha feito já Ah! 1.272 Beleza? É de novo ver se não errei? Tá certinho isso mesmo gramas Só que peraí isso não tá beleza porque isso aqui essa reação eu produzi 16 mols perfeitamente aqui só que como não é 100% o cara é 80% eu tenho que gastar um pouco mais do que o sulfeto de copo pra poder gerar o processo que eu quero Então se a reação fosse 100% quanto que eu geraria de massa real chamar de x aqui vamos ver outra regrinha nessa outra regrinha eu vou ter então agora x é igual a 100 vezes 1,272 grama sobre 80 corta aqui os zeros isso vai me dar isso vai me dar que x é igual a 1590 gramas de CO2S ou seja como é 100% o processo tem que gastar um pouco mais de CO2S pra produzir os 16 mols que eu imaginava produzir beleza? isso aqui está na letra C da questão beleza? questão bacana essa questão é cara de Enem todo ano se o Enem não mudar radicalmente a proposta dele todo ano o cara vai ter uma geometriazinha que envolve ou pureza ou rendimento ou reação consecutiva ou os três ou o último ano caiu realmente imitante e a gente tinha certo beleza? então é uma questão bem bacaninha pra você treinar e fazer não só atendendo tá? isso aí é batido em vários lugares vários estibulados sacou? bom a próxima dá pra fazer mais um eu acho ela está quase no final também aqui a próxima que eu programei é da lista 29 da Federal de Goiás 2014 muito simpática essa questão inclusive porque ela é um cálculo que eu lembro quando eu estava fazendo estudando cursinho na época fazer cursinho que eu faço fazer vestibular eu garrava muita questão desse tipo aqui ela não é uma questão convencional e aí ela exige um outro tipo de raciocínio então eu vou mostrar pra vocês aqui essa é a lista 29 pra gente pra gente fechar a conta de hoje um químico misturou um grama de stain metálico que é o stain SN com dois gramas de ouro sólido em seguida observou a formação de um sólido anaranjado com forma SNX e Y considerando a seguinte equação química SN mais 2 e 2 SNX e Y e com o excesso de SN coletado por 153 gramas pra ninguém quitada de excesso aqui determina os índices X e Y pra obter a fórmula empírica do composto formado tá bom? vamos ver cara seguinte tem lá SN sólido mais 2 e 2 sólido formando SNX e Y sólido vou usar a arma que ele me deu tá gente ele falou comigo ele botou um grama de stain metálico beleza e que nem todo espanho reagiu o guarda ele me falou ele falou só fazer uma coisa primeiro de uma vez a massa lá do espanho ele falou não né eu peguei na tabelinha é 118.7 gramas então mol de espanho é essa quantidade que reage com 2 mols de iodo que é 126.9 gramas não sendo bem preciso tá essa estegmento que eu tenho aqui ele falou o seguinte 2 gramas de iodo reagiram totalmente com uma parte de stain que foi 1 grama que ele botou menos 0.53 que foi o excesso isso aqui é o que sobra beleza 0.47 então o que acontece se eu sei a massa do cara e sei a massa eu consigo o número de mols então ela fica bacana pelo lado porque a partir disso aqui eu consigo fazer o número de mols deixa eu botar em preto aqui o número de mols de espanho vai ser igual a 0.47 gramas que é a massa sobre a massa molar que é 118.7 gramas por mol eu vou cortar grama por grama e vai achar o que para mim o número de mols de espanho vai dar incrivelmente algo próximo de 4 vezes 10 a menos 3 mol beleza super de boa agora o que eu fiz com o espanho nada impede de fazer piodo também passamos piodo vai ficar assim o número de mols de iodo de 2 vai ser igual a 2 gramas que reagiu tá gente do que reagiu 2 gramas sobre 2 vezes 126 por 9 não vou nem fazer não né gramas por mol eu vou cortar grama por grama 2 por 2 aqui ó isso aqui vai me dar aproximadamente 8 vezes 10 a menos 3 mol ótimo o que que é ótimo pessoal por que eu só achei isso aqui eu posso concluir o seguinte também ó que o número de mols de iodo átomos de iodo é igual a 2 vezes o número de mols de 2 vai ter cada 2 tem 2 iodos então o número de mols de iodo vai ser igual a 2 vezes 8 vezes 10 a menos 3 mol que vai me dar o valor de 16 10 a menos 3 mol olha que legal chique com isso aqui com isso aqui arregacei a parada agora por que eu posso escrever isso aqui uma coisa absurda então esse dado e esse dado aqui eu posso escrever que a forma do cara vai ser sm 4 10 a menos 3 e 16 10 a menos 3 só que fica feio pra caramba né botar a maior que pode o que a gente faz pra melhorar essa cara aqui a gente simplifica quando simplificar ele deu menor né vai ficar sm e 4 cheguei na parada e composta sensuada como diz o outro bonito demais a resolução né vamos step by step cheguei nisso aqui brincando usando um conceito de estequimetria um conceito de cálculo um conceito de excesso beleza salvo demais aqui pessoal deixa eu voltar aqui pra tela vou conversar com vocês agora aqui pra finalizar cadê 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 então ó na aula de hoje a gente falou muita coisa importante muita coisa de estequimetria muita base teve exercício fácil teve médio teve chato ou mais difícil dependendo muito raciocínio e esse vamos dizer assim esse leque de exercício que a gente pegou eu acho que é bem a cara do que o Enem propõe pra estequimetria tá às vezes eles pegam um pouco mais pesado e a gente vai também trabalhar um pouco mais isso em próximas open lessons dessa aqui tá nossa próxima open lesson deve ser agora em julho também e a temática delas se não me engano é sobre soluções eu vou confirmar e divulgo pra vocês enquanto isso tá e aí eu tenho um convite pra você primeiro se você está chegando agora e está conhecendo agora toda a química dá uma rodada do nosso canal no youtube tem muita resolução de questão do Enem lá muito vídeo muita dica de tópicos de matéria que pode te ajudar um pouco no facebook a gente está presente também com postagem o dia inteiro questão piadinha curiosidade enfim e no instagram igualmente beleza tem nosso site o ataldaquímica.com.br e se você está querendo dar um grau de química tem nosso curso de química pro Enem do Ataldaquímica que tem toda a matéria de química pro Enem com essas listas que você acabou de ver agora e alguns resolvidos e aulas de resolução também extras lá dentro da plataforma beleza qualquer coisa chama a gente conversa e sobre a lista ter mais alguma dúvida do que te resolveu aqui está vendo depois deixa um comentário aqui embaixo que eu vou receber e responder pra você com um abraço beleza abraço e até a próxima valeu povo e até a próxima